Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e já vamos começar ele falando sobre o prêmio The Best. Ontem a cerimônia aí do prêmio dado pela FIFA não contou com a presença nem do Haaland, nem do Mbappé e nem do Lionel Messi, que foram os três finalistas daí ao melhor do mundo e talvez isso já indique alguma coisa à FIFA, né? Pra começar, bora falar aí sobre o melhor do mundo. Messi foi quem levou a premiação, mas ele ficou empatado em pontos com o Erling Haaland, onde ambos tiveram 48. Porém, os votos de capitães e seleções são um critério de desempate e por isso o Messi foi o grande vencedor. No total, foram 107 capitães que votaram a favor de Messi contra 64 a favor de Haaland. E obviamente não tem como colocar pra vocês aqui os 107 capitães que votaram a favor do Messi, tá? Mas alguns aqui que consideraram o argentino o melhor do mundo em 2023 foram os seguintes. Modric, Fedival Verde, Mbappé, Harry Kane, Lewandowski, Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Oblak. Mbappé votou desse jeito, Messi com primeiro lugar, Haaland em segundo e De Bruyne em terceiro. Já Messi votou assim, Haaland em primeiro, Mbappé em segundo e Julian Alvarez em terceiro. Haaland, como não é capitão da Noruega, não pôde votar e quem votou foi o Martinho Degar, colocando Haaland em primeiro, Messi em segundo e Mbappé em terceiro. A FIFA também elegeu ontem o time do ano que ficou assim. Courtois no gol, Rubem Dias, John Stones, Kyle Walker, Bellingham, De Bruyne, Bernardo Silva, Vinícius Júnior, Haaland, Mbappé e Messi. Guardiola levou o prêmio de melhor técnico do mundo, Ederson levou o prêmio de melhor goleiro do mundo. Já o prêmio Puskas foi para o brasileiro Guilherme Madruga por esse golaço de bicicleta. A seleção brasileira levou o prêmio Fair Play pela luta contra o racismo. Meus amigos, só mais uma vez queria relembrar a vocês que a Copa do Mundo não conta para essa premiação da FIFA, tá? O período aí avaliado é após a Copa do Mundo até o finalzinho de 2023, onde Messi jogou seis meses pelo Paris Germain e alguns meses pelo Inter Miami. Na minha opinião, o Messi não merecia levar esse prêmio Puskas, quem merecia é o Haaland. Em 2023, o cara venceu Premier League, Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões, foi artilheiro da Premier League, foi artilheiro da Liga dos Campeões. Para mim, ele merecia levar sem sombra de dúvidas, tá bom? E só para completar, outra coisa que eu achei bem estranha é o Rodri ficando fora da seleção dos melhores do ano, né? Para mim, o Rodri tinha que estar aí no meio campo sim, merecia o seu lugar. Quero saber sua opinião sobre o melhor do mundo, sobre a seleção, sobre tudo. Comenta aí, beleza? Nesse vídeo, eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Para a tristeza dos rivais, Abel Ferreira deve renovar o seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. Inclusive, o jornalista André Hernan informou que as negociações entre as partes estão bem avançadas e só faltam alguns detalhes para selar o novo contrato do Português. Abel Ferreira chegou até a visitar o Catar para analisar melhor a proposta do Alçade que recebeu em dezembro do ano passado. Porém, nem ele e nem a família ficaram muito empolgados. Abel, então, em breve deve assinar o novo contrato com o Palmeiras e vai comandar a equipe Alviverde na primeira edição do Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontecerá entre junho e julho de 2025. Caio Alexandre esteve na mira de vários clubes nessa atual janela e quem acertou a compra de 100% dos seus direitos econômicos foi o Bahia. Ontem, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou a venda do volante por 5 milhões de dólares ou 24 milhões de reais. Lembrando que desse montante, o time cearense vai levar cerca de 60%. Com isso, o Bahia se auto-supera como dono da maior compra de um clube lá do Nordeste, ultrapassando Jean Lucas, que foi comprado por 24 milhões e 200 mil reais. Caio Alexandre, inclusive, chegou ontem em Manchester para participar da pré-temporada com o Bahia, junto com os outros companheiros. Então, o Bahia é dono das duas maiores compras feitas por times nordestinos, o Jean Lucas por 24 milhões e 200 mil reais, né? E agora, o Caio Alexandre por 24 milhões e 300 mil reais. O Grupo City está investindo! O Corinthians já negocia com Pedro Raul, que está em baixa no futebol mexicano, e considera um retorno para o nosso país. A rádio Tatiaia informou que o nome do atacante foi oferecido à diretoria do Timão e foi muito bem avaliado. A ideia do Corinthians é trazê-lo para ser reserva imediato de Yuri Alberto. Por conta da grana que o Toluca gastou para trazê-lo, é mais provável que o Corinthians consiga contratá-lo por empréstimo até dezembro com opção de compra. Pedro Raul, pelo time mexicano, jogou 19 partidas, onde marcou 4 gols e deu uma assistência. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, porque fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Também se inscreve, estamos quase chegando a um milhão. E não se esqueça de ativar o sininho, tá? Porque aí você vai sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Hoje, logo cedo, a Roma anunciou a demissão de José Mourinho, junto com toda a sua comissão técnica. Na semana passada, a Roma foi eliminada da Copa da Itália, após perder para a Lazio. E no último domingo, eles levaram 3x1 do Milan, o que os deixou apenas na nona colocação da Serie A. Por conta disso, o clima, que já não era bom para Mourinho, ficou ainda pior. E por isso, o clube optou pela sua saída. Fabrício Romano informou que o alvo número 1 da Roma para assumir o comando técnico agora é da lenda do clube, Daniele De Rossi. O contrato oferecido a ele é de apenas 6 meses, com a opção de renovar por mais um ano. A Roma espera anunciar De Rossi nas próximas horas, para que ele comece o trabalho o quanto antes. O Daniele De Rossi conhece muito bem a Roma, ficou por anos lá, é uma das lendas do clube, é ídolo. E eu acho que sim, ele pode vir e fazer um bom trabalho lá pela equipe da Roma. Vamos ver como é que vai caminhar toda essa negociação. Ele está empolgado com a proposta, sempre quis voltar para a Roma, para poder comandar agora o clube como técnico. E agora é a grande oportunidade do De Rossi. Será que poderemos ver um trabalho parecido, similar com o de Xabi Alonso? Será que o De Rossi também pode nos surpreender? O que vocês acham? Vai lá, é! Valentim Barco confirmou que sim, é um novo reforço do Brighton, ao falar o seguinte em entrevista à ESPN. A negociação com o Brighton está 100% terminada, e eu já assinei meu contrato com eles. O meu sonho sempre foi jogar na Europa. Barco é um dos jovens com mais potencial no futebol sul-americano, e o Brighton não perdeu tempo após a sua boa temporada no Boca ano passado. Os ingleses ativaram a sua multa de apenas 10 milhões de dólares, e seu vínculo lá deve ser por seis temporadas. O Manchester United quer contratar um novo xerifão para sua zaga, e o grande alvo da vez é Ronald Araújo. Inclusive, o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports Alemanha, informou que os diabos vermelhos já iniciaram as negociações com o Barcelona. Assim como o Bayern, eles também foram informados de que a contratação custaria mais ou menos 80 milhões de euros. Porém, o uruguaio avisou que não pretende sair bem no meio da temporada. Então, o Araújo continua sendo uma das prioridades do United, quanto também do Bayern de Munique, para a janela de fim de temporada. Tanto Thomas Tuchel, quanto Eric Ten Hag, admiram bastante o futebol do zagueiro. Por isso que, de acordo com a Sky Sports Alemanha, tanto o United, quanto o Bayern de Munique, devem ir atrás do Ronald Araújo assim que terminar a temporada, e aí veremos os valores pedidos pelo Barcelona. Essa informação dos 80 milhões de euros foi dada pela Sky Sports Alemanha, mas, sinceramente, eu acho que o Barcelona pediria mais grana do que esses 80 milhões. Ainda mais que o Ronald Araújo, hoje em dia, é um dos principais atletas do clube e também um dos mais valiosos. Vamos ver se realmente o United e o Bayern de Munique, no fim da temporada, vão apresentar propostas. Na tua opinião, se ele fosse sair, o Ronald Araújo cairia melhor lá na Premier League ou na Bundesliga? Fala, é. O Chelsea segue em busca de um camisa 9 e agora analisa duas opções que estão na Arábia, Karim Benzema e Roberto Firmino. De acordo com o Portal Goal, ambos não estão muito felizes em seus clubes e, por isso, o Chelsea está sondando a possibilidade de trazer algum deles por empréstimo de apenas seis meses. Lembrando a vocês que os grandes alvos do Chelsea para reforçar o ataque nessa janela eram o Ozyman, o Ivan Tunei, o Guio Queires e também o Evan Ferguson. Mas qualquer um desses quatro custará muito caro, tá? Os clubes pedem no mínimo 100 milhões. O Chelsea já gastou muito ao longo das últimas janelas e, por isso, se não fazer alguma grande venda, pode cair no fair play financeiro e por isso que eles estão com medo de fazer um baita investimento nessa janela. Por isso que o Benzema e o Firmino chegando por empréstimo seria uma boa opção. O Chelsea já está sondando a situação e, se for possível, deve apresentar uma proposta por empréstimo. Na tua opinião, entre Benzema e Firmino, quem cairia melhor nos Blues? Comenta aí, beleza? Lembrando a vocês que o Chelsea está com mais um problema no ataque, né? O In Kung vem sofrendo com lesões musculares, mais uma vez está com problemas e, por isso, que os Blues querem trazer um atacante nessa janela. Vamos ver quem é que vai acabar chegando, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto, galera. Valeu! Boa terça-feira para todo mundo e... Falou! Boa terça-feira por lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.